Música Havia um mestre chamado Vyasatirta, ele era estudioso e muito famoso no Vedanta. Um dia ele encontrou um jovem menino, um vaquerinho chamado Kanaka Dasa. Kanaka Dasa ao encontrar aquele mestre pediu para se tornar seu aluno e o mestre aceitou. E muito rapidamente Kanaka Dasa se tornou seu aluno favorito. Os outros alunos acabaram ficando com ciúmes, porque ao contrário deles Kanaka não tinha apenas uma família humilde, mas ele também não foi educado nas escrituras. Vyasatirta decidiu ensinar uma lição a seus alunos. Ele chamou todos eles e deu uma banana para cada um dizendo, Estas são bananas sagradas, se você comer você será abençoado. No entanto, você deve comer sua banana em um local isolado onde ninguém possa vê-lo. E logo depois eu quero que vocês voltem e me digam onde que vocês comeram a sua banana. Depois de um ou dois dias, todos voltaram e relataram que haviam comido a bendita banana em um local ou outro. Surpreendentemente, Kanaka ainda não havia comido sua banana. Quando Vyasatirta perguntou a Kanaka, Kanaka respondeu, Reverendíssimo professor, eu não consegui encontrar um único ponto onde Deus não pudesse me ver. Vyasatirta olhou para seus discípulos e disse, Para vocês, Deus é meramente algo cujo o nome é cantado em rituais. Mas para Kanaka Das, Deus é uma pessoa real. Ele vive e respira. E ele percebe que Deus está em todos os lugares. Por isso, não havia algum local que ele pudesse comer aquela banana. Depois de algum tempo, Kanaka decidiu começar a perambular novamente para cantar os nomes do Sr. Vishnu. Passado um tempo, um dia ele chegou ao famoso templo de Krishna em Udupi, na cidade do estado indiano de Kanartka. Durante muito tempo, desejou ter Darshan do Sr. Krishna naquele templo. Infelizmente, os sacerdotes recusaram-se a permitir a sua entrada, dizendo que ele era uma pessoa de baixa classe. Era apenas um vaqueiro. Portanto, ele não podia entrar no templo. Desanimado, Kanaka Das foi até a parede dos fundos do templo e começou a orar para Krishna. Enquanto o sacerdote cantava suas orações em sânscrito para Krishna lá dentro, ele viu um milagre acontecer. A deidade do Sr. começou a girar. Um buraco apareceu na parede traseira e o rosto da deidade olhou para Kanaka Das e viu ele o adorando ali fora. Muito claramente, Krishna virou as costas para o sacerdote que havia rejeitado seu gentil e amoroso devoto e preferiu olhar para Kanaka Das. Mas, posteriormente, foi inserida uma janela onde estava esse buraco, através do qual Kanaka Das teve Darshan do Sr. Krishna e existe até hoje. Aquela janela é chamada de Kanaka Kindi, em homenagem àquele santo. Alguns devotos, atualmente, quando vão ver a deidade do Sr. Krishna, o veem por aquela janela. A história de Kanaka Das mostra que um devoto sempre experimenta Deus e sabe que Deus o vê em todos os momentos. Dessa forma, Deus está presente também no olho do devoto que o vê. É isso aí.